A lei do Senhor é perfeita, converte os corações. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos pequenos. Ah, que bonito, Salmo 18, 8. Muito bonito, não é, queridos? Olha, eu vou ler de novo, muito bom para nós nesta manhã. Olha, a lei do Senhor é perfeita, converte os corações. O testemunho do Senhor é fiel. Dá sabedoria aos pequenos. Os pequenos aqui no sentido da humildade, sermos humildes. Acessível ao nosso coração, seja acessível a Ele. Não é bonito? Muito bonito. Eu vejo um Pai assim que ama demais nós. E é carinhoso, jeitoso para nos atrair até Ele. Pois é, meu bom dia a todos vocês. E eu converso muito, né? Gratidão por vocês estarem conosco aqui, a Grande FM 92.1, que leva até vocês todas as manhãs a mensagem bonita de Deus através de mim e do pastor Ideumar. Minha gratidão, Mauro Alcanta, ao Serginho Sáret e ao Éder Jofre. Digite aí, Rádio Grande FM. Entre conosco pelo Facebook e pelo YouTube. Ficaremos muito grato. E eu leio. Olha que nós já estamos em março. Estava comentando aqui com o Éder Jofre. Daqui a uns dias nós estamos no fim do ano, preparando o Natal. É o tempo voando. Veja como é o nosso tempo. Muito, muito rápido. Muito rápido. E eu leio para nós hoje Mateus 5, 43 a 48. Mateus, essa parte já é do Sermão da Montanha. Diz-se Jesus aos seus discípulos. Vós ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai e orai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito. Palavra da salvação. É, eu fico até sem palavra, né? Mas veja como ele simplifica. Sabe que eu creio que o demônio que colocou no nosso meio muita dificuldade para seguir Jesus. Eu acho. Porque a gente fala, ah, isso aí é muito difícil de fazer. Mas é tão simples o que ele fala. Porque a lei antiga mandava odiar os inimigos. E ele muda para a gente viver bem. Tirar, fugir, a gente fugir do ódio, da raiva, da mágoa. Porque isso pode provocar em nós uma patologia. Uma doença pesada. Então, o que ele manda? Teu inimigo, reza por ele. Faz oração por ele. Perdoa, joga fora essa mágoa. Olha que coisa boa. Seja livre. Como é bom você ser livre. Vamos ser bons ser livres. Aí ele parte para o nosso comportamento diário. Que é a questão do julgamento. Sem querer, a gente acaba julgando e classificando pessoas. Ah, isso aí é de baixo escalão. Isso aí não dá. Eu não vou cumprimentar. Não. Fazer a experiência de cumprimentar. Olha, eu aprendi muito, sabe com o quê? Eu viajei o Brasil há muito tempo. Eu tinha o zelo de parar e conversar com os andarilhos, com os alcoólatras. Sabe o que eu aprendi muito com eles? Porque o que me incomodava era aquela palavra de Jesus, quando ele diz, se vocês não tornarem como uma criança, vocês não entrarão no reino de Deus. Eu ficava encabulado. Como que pode ser isso? E eu tinha certo preconceito com pessoas. Aí eu comecei a utilizar esse meio. Sabe que automaticamente eu fui me transformando sem eu perceber? Porque Cristo quer que a gente faça aquilo que é. E é ele que vai transformar nós. Não é nós que vai transformar. A minha missão é obedecê-lo. É viver aquilo que ele ensina. E quando eu comecei, então, a ter essa prática de usar homossexuais, puxa vida, quantos eu sentei, escutar o sofrimento desses coitados? Escutar. Não é fácil. As lésbicas, que sofrimento terrível. Que não é normal. Aquilo ali é uma anomalia. Então, é sofrimento. Então, eu comecei a escutar. Escutar os desabafos dessas pessoas. Aí eu vi que Deus foi transformando o meu coração. Um coração mais palpável. Um coração mais amável. Um coração mais respeitoso. Eu estou entendendo mais como que é ser criança. É a simplicidade. É não julgar. Não condenar. Ninguém. Não condenar ninguém. Eu nunca esqueço de um... Eu parei uma vez num restaurante para o almoço. E chegou um daqueles andarilhos. Todo mundo, acho que já viu, anda. Sempre anda com um saco nas costas. Levando a não sei o quê. Ele sentou ali fora e eu chamei. Chamei ele. Vem cá, vem almoçar comigo. E ele me disse uma palavra que eu guardei. Não, não, não. Faz assim, senhor. Arruma um pouco para mim. Eu vou levar para o meu colega que não aguentou. Ele está estrupiado lá atrás. Na estrada. E aquilo ali me comoveu, queridos irmãos. Aí eu pedi para o restaurante, o marmita. Coloquei alimento. Quer dizer, o companheirismo. Ele tirou dele. Não, vou levar para o meu amigo que está pior do que eu. Isso me comoveu. E isso me transformou. Muitas vezes a gente... A riqueza nossa está num comportamento. Está numa acolhida. E a gente não entende. Não entende. Está numa mulher que sofre pela prostituição. E a gente acolhe. A gente não entende a transformação que acontece na gente. É muito bonito. O que Deus prepara para você. Eu quero desejar a vocês tudo isso de bom. Todas as maravilhas de Deus na vossa vida. Estou até emocionado. Porque lembranças bonitas que Deus fez eu abaixar do meu orgulho, na minha prepotência. É tão bonito, tão gostoso, prazeroso. Que ele vos dê alegria de viver, queridos irmãos. E muita paz no coração de todos vocês. Gratidão. E que Deus vos abençoe grandemente. E que a paz do menino Jesus possa habitar no coração de todos vocês. Muito obrigado. Até o próximo programa. Meu sincero e cordial. Bom dia. Bom dia, seu Ed. E até lá. Tchau. Tchau.